Quem procurou o Centro Social Imaculada Conceição no setor Novo Mundo, aqui em Goiânia, para se vacinar contra a Covid, encontrou uma fila grande na manhã de hoje. Então, a Jaqueline Moura e o Renato Gonçalves também conferiram isso e a gente vai entender o porquê. Há quase um mês, o Centro Social Imaculada Conceição se tornou ponto de vacinação contra a Covid-19. Hoje, a fila para receber primeira e segunda dose deu volta no quarteirão. O motivo teria sido um problema no local onde as vacinas ficam armazenadas. Quem chegou cedo, precisou esperar quase duas horas para ser imunizado. Oito horas, não tinha vacina, o carro tinha quebrado. Ixi, eram as oito horas. Até agora. Muita gente. Está demorando? Muito, muito, muito mesmo. A aplicação da segunda dose é por demanda espontânea. Para diminuir o fluxo, as pessoas foram colocadas nestas cadeiras e são atendidas através de senhas. Já a primeira dose foi feita através de agendamento pelo aplicativo Prefeitura 24 Horas. E depois de tanta espera, a recompensa. Marlene recebeu a segunda dose da vacina e comemorou. Graças a Deus. É uma sensação já livre, né? Estou imunizada. Goiânia conta com 30 postos de vacinação contra a Covid-19 espalhados pela cidade. Além dos drives, que não tem necessidade de agendamento. Os locais podem ser encontrados no site da Prefeitura Municipal de Goiânia.